Sim, sim, todo mundo vem com a tela. Yes, yes, tá bom. Bom, então, hoje... Quer dizer com a câmera? Nós vamos fazer a comissão da Page 27, certo? Pronto, eu acho que eu vou. Com a sua lição. Mãe, mãe, eu acho que é muito obrigado. O meu também, o meu tá vendo a imagem do Matheus. A imagem do Matheus. Mano, eu tô vendo nem até a própria imagem, velho. Você tá vendo a minha tela, Matheus? O que você tá vendo? Eu tô vendo o meu mini topetinho, hein? Vocês tão vendo a minha imagem aqui, a minha tela? Sim. Sim? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Ô, Tite. Oi, hello, Léo. Qual era o lá? Não tem lá que eu te mandei lá? Lá o print? Ah, não vi. O que foi? A parte de ali, a parte de ali, vou pra onde? O quê? Lembra que eu te mandei lá o print? Peraí, onde, onde você me mandou? Aqui no Skype? No celular. No celular, peraí. Onde você me mandou, Léo? Você me mandou agora, Léo? Faz tempo. Ô, Tite, era 27, né? Quem tá nesse campo da hora da chamada? A senha da sala? Ah, o código da sala. Qual é a senha? Qual é o código? Léo, eu mandei no grupo, depois eu acho aqui e eu mando de novo. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui pra te mandar. Mas, eu já mandei na sala, também tá lá no Google Classroom, né? Tem tempo que te chamar toda hora da chamada. Pode ver. Tá, depois eu vejo aqui. Aqui, deixa eu comer a música aqui pra vocês. A gente tá me deixando de chamar, eu já fiz isso. A teacher vai pedir pra todo mundo desligar o microfone. Se tiver dúvida, pode ligar de novo, não tem problema. Pode interromper, tá bom? Só desliga porque eu tô ouvindo muita gente falar, mas não tem. É porque me quicaram, Prô. Me quicaram da chamada muitas vezes. O quê? Me quicaram da chamada. Muita vez. Ok. Só agora que eu consegui entrar. Conseguiu entrar? Sim. Então tá bom. Então agora... Não parava de me ficar. Vamos... Vamos... Lá no site? Lá no site? O quê? Lá no site? Ou na apostila? Não, isso aqui é a apostila. Page 27 é a apostila. Só que eu tô colocando a apostila aqui pra gente... Pra eu acompanhar com vocês. Pra gente fazer juntos. Tá bom? Corrigir, na verdade. Porque eu já pedi pra fazer. Bom, então aqui, na page 27, ele tá explicando um pouco mais sobre como usar o verbo to be, tá? Todo mundo lembra, então? Como que a gente usa o verbo to be? Quais são as três formas do verbo to be? Yes, or no? Tô ouvindo uma voz bem lá no fundo. Quem é? É eu, disse. Oi, fala. Eu tô muito largada. Eu não vou ver nada, tá muito travado aqui. Então faz assim. Sai e entra de novo. E tenta de novo. Ok. Tá bom? O meu Skype tava ruim também. A teacher teve que desligar o Skype e ligar ele de novo. Então faz isso também. Iniciou o teador? Uhum. Sim. Bom, então vamos lá. Então, todo mundo lembra que existem as três formas do verbo to be, né? A teacher vai abrir aqui pra gente... Pra eu escrever aqui. Caso... Eita. Você sai... Você também... E você... E você... E você... Estou tentando aqui usar, mas tá difícil. Bom, acho que agora eu consegui. Aqui. Bom, então... Nós temos as três formas do verbo... Como a teacher tava dizendo... Todo mundo lembra delas? Sim. Não. 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 Lembra que a teacher passou uma tabela? Uma tabela pra vocês, um caderno. Tinha uma tabela... Uma tabela... Uma tabela... O quê? O teacher? O teacher? Yes. O quê? A Tainá não tá conseguindo entrar. A Tainá não tá conseguindo entrar? Não. A Tainá me mandou mensagem. Ela falou que entrou numa sala que só tem quatro pessoas e ninguém fala nada. Fala pra ela entrar no grupo da sala, então. Fala pra ela. Tainá, entra no grupo da... Porque a gente conseguiu. Tá bom? Então, as três formas do verbo to be são am, is e are. Ok? Lembraram? Sim. Sim. Ok. Sim. Muito bem. Nós já vimos que... Como usar a forma do verbo to be em frases afirmativas, em frases negativas. E aqui é perguntas e respostas, tá? Eu não sei se alguém conseguiu ver o vídeo que eu posto no Google. Que a Tainá colocou no YouTube, explicando. Quem conseguiu, maravilha. Já tá entendendo melhor. Mas quem não conseguiu, presta atenção aqui agora. Tá? Pra gente... Pra gente fazer os exercícios. Então, aqui. Primeiro. Ó. Read the conversation. What's the actor? Dev Petal's nationality. Listen and check. Então, aqui. A gente tem... Então, is Dev Petal indian? No, he isn't. Lembra? Isn't. Que é a forma negativa do verbo to be. Isn't. Where is he from? He is from London. Is he... Yes, he is. Bom, então... Deixa eu te voltar aqui um pouquinho. Pro? Yes. Eu quase não tô conseguindo te ouvir. O seu áudio está meio... Seu áudio está meio legal. É. Ele fica parando e depois ele volta. De todo mundo, tá sim? Tamo junto. Sim. Tudo tá largado pra mim aqui. Tudo. Tudo. Pra mim não. Aqui tá rodando perfeitamente. Pra mim também, Pro. O seu tá travando. Tá bom. Então, peraí. Peraí. Deixa eu te ver. E aí? Tá melhor? Tão me ouvindo? Tá travando? Melhorou? Boa, por enquanto. Melhorou. Tá largado ainda. Tá ainda, Arthur? Não, é o Pedro que eu tô falando. Ah, é o Pedro? Tá ainda, Pedro? Eu vivo com o Ang, então isso tá normal pra mim. Tá normal. Tá, então vamos ver. Qualquer coisa... É meu normal de sempre. Tá. Então, qualquer coisa, só perguntar. Só pra falar, tá bom? Se não tiver, ouvindo de novo. Então, ó. Vocês fizeram as lições aqui que a teacher pediu relacionado à nacionalidade, aos países e às nacionalidades? Sim? Sim? Sim, senhor. Desse eu não só fiz a treta. Tá bom. Então, aqui era pra vocês verem quais são os países e as nacionalidades. Relacionar as bandeiras com as nacionalidades. Pra ficar mais fácil de fazer esse exercício aqui agora. Ó. Então, aqui, nesse exercício aqui, a gente vai precisar escrever qual que seria a nacionalidade dele, tá? Então, ó. Se ele é de London, de Londres, que país... em que país que fica Londres? Quem sabe? O quê? O ponto quê? U.K.? Uhum. Sim. Então, qual que é a nacionalidade de alguém que nasceu em U.K.? Londoner. Não. É britânico. Britânico. Sim, britânico. Ô, Tênis, eu preciso fazer a página 24? Precisa fazer a página 24? A 24. Sim, a teacher manda lá no Google Classroom. Tá bom? Mandei algumas páginas na semana passada, na verdade. Uma delas é a 24. Bom, então aqui, ó. Is he british? Yes, he is. Tá? Então, olha aqui a pergunta. Essa aqui também. Como é que inicia uma pergunta com o verbo to be? O que a gente faz? Ó, como é que tá começando? Deixa eu deixar a imagem maior? Oi? Você consegue deixar a imagem maior? Sim. Segue. Obrigada. Imagina. Ó, então aqui. Como é que essa pergunta começa, ó? Is. Is. O que é o is? Is. Você. Ela. Não. O que que significa o is? O is é. É. Certo? É o verbo to be. Certo? Aham. É uma das formas do verbo to be, o is. Muito bem. Aqui também. Certo? Is. Tá. Então, olha aqui a resposta. Is that... Is that... Is that... No. No. Isso. Então, ó. A resposta começa com no. Tá vendo? Tá. Is he British? Como que é a resposta? Yes. 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 He is. Ou seja, quando tiver uma pergunta que começa com o verbo to be, nesse caso is aqui, mas poderia ser am ou poderia ser are, quando começa, a resposta vai sempre ser ou yes ou no. Então, olha a segunda pergunta aqui. Where is he from? O que que tá perguntando where is he from? De onde ele é, né? Onde ele nasceu. De onde ele é. Essa pergunta, where is he from? Eu poderia responder com yes ou com no. Ah, de onde ele é? Yes. Ou de onde ele é? No. Eu poderia responder com yes ou no. Não, né? Porque não faria sentido. Então, toda vez que a pergunta tiver isso aqui, ó, que a gente chama de WH question, que são palavras que a gente usa pra fazer perguntas, que começa com WH, W-H. Sempre que tiver uma pergunta sim, a resposta não pode ser yes ou no, tá? Tem que ser uma resposta mais específica, explicando, né? O que 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 tá respondendo de uma forma mais específica, diferente do yes ou no aqui. Tá, tudo bem por enquanto? Sim. Então, tá bom. Ó, então aqui a gente tem esse quadrinho, né? Então, aqui tem as formas de questions, affirmative answers e negative answers. Então, são as perguntas, respostas afirmativas e respostas negativas. Então, ó, a primeira question. Am I in your class? Yes, you are. Ou no, you aren't. O que que tá perguntando aqui? Am I in your class? Eu sou da sua sala. Eu sou da sua sala, da sua turma. E aí a pessoa responde, yes, you are, ou no, you aren't. Tá? Sim, você é ou não, você não é. Então, ó, se a pergunta aqui começa com o verbo to be, porque am também é uma forma de verbo to be, a resposta pode ser yes ou pode ser no. Tá? Are you Canadian? Você é canadense? Yes, você é canadense? Yes, I am, ou no, I am not. Se sim, yes, I am. Se não, no, I am not. Is she a teacher? Você é, professora. Não é você, é. O que que é she? Ela. Isso. Então, eu tô perguntando, ela é uma professora? Yes, she is, ou no, she isn't. Tá? Dependendo. Is he Indian? O que que eu tô perguntando aqui? Ele é indiano. Ele é indiano. Ele é indiano. Very good, Liz. Ele é indiano. Se a resposta é sim, yes, he? Is. Is. Se é não, no, he? Is. 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 Muito bem, very good. Is it Japanese? Ele é japonês? Ele é japonês. Ou ela, né? Que não pra pessoas, e sim pra coisas, animais, lugares. Yes, it is, ou no, it isn't. Are we right? Outra. Teacher. Yes, não é? Então vai ser, aquilo é japonês? Então vai ser assim. Uhum. Isso. Entendi. Bom. O Ulisses falou que a teacher ouviu. Nós estamos certos? Are we right? Yes, you are, or no, you aren't. Ok? Isso. Very good, Ulisses. Are you Chinese? Uhum. Nesse caso aqui, seria no plural, tá bom? Vocês são chineses? Yes, we are, or no, we aren't. Are they Jamaican? Eles são jamaicanos, ó, que é plural. Tá? Yes, they are, or no, they aren't. Tá bom? Então, ó, lembrando. Are, a gente usa sempre no plural. E pra você também. Só que esse você aqui tá no singular, mas a gente também usa o ar. Is é sempre no singular. E am é sempre só pra I, eu. Tá bom? Uhum. Caramba disso? Sim. Então, tá bom. Tudo bem por enquanto? Yes. Yes. Então, tá bom. Então, ó, vamos lá. Complete the question and answers. Is the singer Selena Gomez Spanish? Então, ó. No. A gente completar. No, o quê? She isn't. She isn't. Very good. Muito bem. Muito bem. Não, gente. Are Nadal and Djokovic tênis players? Yes, they are. Yes. They are. Yes, they are. Porque se são duas pessoas aqui, né? Então, é o plural. Yes, they are. Three. Usher a soccer player. O que eu preciso completar aqui? Yes. O quê? Is. Is. Porque é uma pergunta, né? Então, eu começo aqui com is. Usher é uma pessoa só, né? Então, aqui é singular. Is Usher a soccer player? Depois. He isn't. No. No. He isn't, né? Se fosse he is, seria yes. Mas como é he isn't, é no. Cell phone. Japanese. Japanese. Is. Is your cell phone Japanese? Yes? She is. She is. It is. It is, né? It is, né? He is. It is, né? It is, né? He is. Então, cell phone é uma coisa, né? Então, é it. Serena e Venus Williams, australianas. Are. Are, porque são duas pessoas, né? E aqui, no. They aren't. They aren't. Tudo bem? Sim. Yes? Nenhuma pergunta, por enquanto? No. No. Não, não. Então, tá bom. Se tiver pergunta, é para parar e perguntar, hein? Bom, vamos lá. Four. Right questions and true answers. Então, aqui ó, a gente vai escrever perguntas e depois responder de uma forma que seja verdadeira para cada um de vocês. Então, cada um de vocês vai responder se sim ou não, dependendo da vida de cada um. Então, ó, na number one. Your dad a singer. Então, precisa formar uma pergunta. Então, ficou. Is your dad a singer? Se sim, vai responder yes, he is. Aqui no exemplo. No, he isn't. Tá? No. 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 Número 2. You good at art Como que a gente vê Como é you Começa com are Precisa começar com o verbo to be Are you good at art Deixa eu ver Isa Are you good at art Yes, I am Yes, I Lembra qual que é o verbo to be Que você usa pra I Am Am Então é yes, I am Reisa Ok Eu posso me interromper 3 You in math class Are you in math class Are you in math class Are you in math class Yeah Yes Yes Você está na aula de matemática Não No No, I am No, I am Yes, Léo Não estou te ouvindo Eu não estava fazendo assim Eu estava na aula de matemática Eu estava na aula de matemática Ah, você estava Entendi Então, ó No, I am not Ok You are teacher American No 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 Primeira pergunta Primeiro Primeira pergunta No Is your teacher American Gente, tem alguém com a TV muito alta aí Que dá pra ouvir Oh, o coco foi de ouvido Ih, de pé Prô, você se mutou Você está No, o coco foi de ouvido não O negócio está lagado, Léo Voltei Você está lagado Ué, eita porra Eu já estava lagado Que legal Você está mudo Dá pra ouvir agora? Você está lagado No, o coco virou um tornado Aê Aê Títia, você está no mudo Não dá pra te ouvir Títia, você está no mudo Você está no mudo, Títia Tanto mudo Agora todo mundo se muta de novo Voltei, voltei Voltei Voltei? Pra ouvir Sim, Léo Você me deu um susto Sorry, Léo Não vem barulhando nada Bom, então aqui Your teacher Is American Léo, aproveita que você já está com o seu microfone aberto Como que fica essa pergunta American Como é que vai ficar a pergunta Your teacher is American Is your teacher American? E aí, Léo? No No? Ok She isn't She isn't Very good Muito bem Ok Deixa eu ver Evelyn Oi Oi, hello Evelyn Evelyn Como que vai ficar essa pergunta aqui, ó You 12 Eu quero perguntar se você tem 12 anos Are you 12? Are you 12? Very good Muito bem Eita Are you 12? E como que vai ficar a resposta? Evelyn Are you 12? No No I'm not I'm not Very good You and your family Jamaican Pode desligar agora o seu coiso, Evelyn É... Pedro 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 Oi Oi Oi, hello Pedro, como vai ficar essa pergunta? You and your family Jamaican You and your family are in Jamaica? Lembra Como é que eu tenho que começar a pergunta? Are Are Então, exatamente Are you and your family? Very good Are you and your family Jamaican? Pedro Pedro No 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 Isn't Ó, não são só eles É você também Então, como é que você vai falar? Nós Não somos Como que é o nós? We Aren't Certo? Certo Porque no plural a gente usa o are, tá bom? Muito bem Thank you É... Deixa eu ver aqui que eu não perguntei nada ainda Yes, Leo Não tem lá cinco? Hum, five Vamos ver Aqui Então, eu coloquei mais ou menos Porque, tipo, eu vou fazer esse ano Ah, aqui? Aham Ah, tudo bem Tudo bem Calma um pouquinho aí Eu tô fazendo aqui a six Tá Tudo bem Bom, vamos lá Deixa eu ver aqui Ana Hello Hello Ana, vamos lá É... Na sua five Ó Aqui, a gente vai Match the questions one to four With answers a A to D Então, a gente vai relacionar essas perguntas Com essas respostas, tá? Então, ó A number one What's your favorite movie? A resposta que melhor seria pra essa pergunta é essa aqui, ó It's Victor Franks Ok? Eu acho que eu vou usar esse filme Na number two How old is it? Eu acho que é a B Eu coloquei a B A letter B? Uhum Yes, muito bem Yes It's from 2015 Ana Ana, who are the actors? I coloquei a D Yes Letter D E where are they from? E where are they from? Que é a única pessoa Letter D Very good Very good, Ana Muito bem Tá Agora, deixa eu ver aqui mais Eu não perguntei nada Arthur Hello Ana, pode desligar, tá? Seu microfone Vamos lá, Arthur Six Order the words to make questions Então aqui É só colocar em ordem, tá? Então na two You are Travou tudo Travou tudo Alô? Travou tudo Travou tudo, gente Gente Né? Tão aí? Ela caiu Internet, eu acho Meu telefone travou Meu telefone travou Meu telefone Meu telefone Meu telefone, por favor Ela ainda está mal chamada? Ela caiu Acho que a internet dela caiu É isso que eu acabei de falar? É e eu acabei todo mundo morreu cadê a pro? cadê a pro? a net dela caiu calma aí, calma aí tô voltando, tô voltando voltou gente, acho que meu skype tá cansado de mim, que toda hora ele desliga sozinho, ele falou, não, não quero mais tô cansada dela alguém tá te quicando então isso quer dizer que alguém tá te quicando ah, eu acho bom não porque aconteceu a mesma coisa comigo agora há pouco, lembra quando eu tava caindo bacalhante? sim, Pedro, sim vocês podem parar, viu? não sei quem bom, vamos lá então era o Arthur, né Arthur? eu tinha perguntado? é Arthur, como que vai ficar essa aqui? a número 2 é como você está de onde você está de onde você está eu sabia que eu tinha feito ok, tudo bem número 3 qual é o seu esporte favorito? qual é o seu esporte favorito? como vai ficar, Arthur? qual é o seu esporte favorito? sim, qual é o seu esporte favorito? e a 4 eu não estou vendo pronto ai, vocês não estão vendo? não 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 tá, peraí, peraí é que saiu eu esqueci de colocar de volta porque eu saí gente, estão aí? peraí gente? oi? estão aí? yes, Leo estamos aqui muito bom estão me vendo agora? estão vendo minha tela agora? sim 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 tá, então quem é o seu esporte favorito? muito bom muito bem agora no exercício número 6 calma só vou explicar no exercício número 7 é para responder o teacher sim eu não estou conseguindo ver sua tela oxi peraí não, mas deixa eu ver você está me vendo agora? é... Nicole? não não você não está me vendo? não não peraí deixa eu tirar e colocar de novo tá todo mundo vendo minha tela? sim 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 eu não estou vendo teacher, agora eu não estou vendo a minha tela, nesse momento, está o Arthur, o Ulisses, a Ana e a Isa vocês estão vendo isso? eu estou vendo sim muito bem sim agora eu vou colocar na página do livro vocês estão vendo isso? não não o Ulisses, eu vou entrar e sair de novo peraí tá o Ulisses, eu vou estar carregando para ela ou a internet dela também está ruim é, pode sim bom, no exercício número 7 vocês vão responder essas perguntas sobre vocês tá então, ó deixa eu colocar a gente vai colocar aqui teacher sim, Léo um caderno? Léo, tudo que vocês precisam fazer é numa folha separada bom, então, isso tudo que vocês estão respondendo para a teacher agora precisa fazer numa folha separada tá 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 bom então, ó na número 1 how old are you? eu vou perguntar para a Isa Isa, how old are you? o Amazonas tem 1.275 casos confirmados de covid-19 em 71% é muito preocupante a Isa a Isa ela se funda 3% hoje e hoje muito obrigado tá, tem isso peraí deixa eu ver ó oi, Léo o seu áudio tá bugando demais pra mim peraí, pera só um pouquinho deixa eu desligar aqui todo mundo se alguém precisa falar é só tirar tá bom? do mundo o teacher pode ser uma folha de caderno? leo, pode ser uma folha de caderno mas tem que ser bem feito, tá bom? tá bom Isa melhorou agora, né? só que a teacher tirou o seu microfone coloca aí de novo vamos lá Isa, how old are you? Isa? Oi how old are you? tô perguntando a primeira aqui, ó how old are you? eu tô pensando tá pensando? sabe o que significa? how old are you? no? how old are you? é quando a gente quer saber quantos anos você tem how old are you, Isa? pra mim o seu audio tá saindo todo falhado tchau é ali que tá falando? é tá, então espera um pouquinho que às vezes normaliza porque você acabou de entrar de novo pra mim também tá saindo tudo falhado tá Isa, você me ouviu? tá how old are you, Isa? é a year eleven eleven yes I am eleven years old lembra? ok Isa pode desligar o seu deixa a teacher ver Ni Nicole tá me ouvindo, Ni? tá então vamos lá Ni a outra pergunta where are you from? where are you from? I'm from Brazil de onde você é? I'm from Brazil I'm from Brazil very good pode desligar, Ni é Ulisses tá me ouvindo, Ulisses? Ulisses seu áudio seu microfone tá desligado liga ele tá um pouquinho aqui daí eu voltei tá bom? ainda tá Ulisses Oi? 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 o seu áudio deu uma travada agora peraí que a teacher não falou nada na verdade tô tentando ouvir o Ulisses Ulisses? vou tentar outra pessoa então Ulisses conseguiu? ainda não estou te ouvindo agora hello estou te ouvindo Ulisses what's your favorite sport? uma pergunta o jiu-jitsu conta como esporte? sim são jiu-jitsu jiu-jitsu ok então o Ulisses vai responder my favorite sport is jiu-jitsu ok cada um vai responder o seu tá bom? deixa eu ver Mazi Mazi tá aqui ainda? sim hello Mazi Mazi a última pergunta é sua who is your favorite singer? peraí pro ok pode ser banda? yes imagine dragons imagine dragons ok então vamos lá ó my favorite eu vou tirar o singer tá vou colocar band mas se vocês forem falar de cantor ou cantora deixa o singer mesmo is imagine dragons ok ô Mazi Mazi você tem bom gosto hein uhum você tem bom gosto eu concordo valeu tem mesmo ok pessoal alguma pergunta? não? deu pra entender tudo? teacher sim leo pode voltar um pouquinho por favor na página aquela parte lá aqui obrigado o teacher sabe todas as associações que a gente fez depois eu tenho que passar tudo pra folha de almasso né? tudo não é? é na verdade você pode fazer direto na folha de almasso tá não precisa fazer na apostila e na folha de almasso vocês precisam me entregar e aí depois a gente coloca na apostila mas é o que a gente é me entregado é na apostila tá também eu vou ouvir o que a gente tá falando? não ouvi eu a Nathalie oi Nathalie por que que a gente tem que fazer uma folha na almasso se a gente já fez na apostila? então Nathalie na verdade você precisa fazer só na almasso não na apostila entendeu? tá bom? o principal é fazer na almasso então quem tá falando é a Nicole Oi Nathalie aquelas páginas que tá no Google é pra fazer no almasso não na apostila? isso tudo que vocês fizerem que qualquer professor pedir não só eu qualquer um é pra fazer pra entregar tá bom? tá bom? qualquer professor que pedir a não ser que ele especifique lá pra fazer na apostila se não é pra fazer pra entregar entenderam? mas então por que que a gente só não faz na apostila? porque Nathalie depois a gente vai ter que corrigir tudo como é que eu vou pegar a apostila de todo mundo e corrigir de todo mundo é muito mais fácil eu pegar as folhas e corrigir as folhas do que pegar a apostila certo? mas não é a mesma? você vai ter que corrigir de toda a folha sim só que ó se você pensar o meu ainda é mais fácil né? o meu ainda é mais fácil só que os outros professores por exemplo pensa Raquel vocês tem aula pra Raquel? sim pensa pra Raquel se ela tiver que corrigir só que a apostila dela tá junto com a apostila de história tá junto com a apostila de geografia então não vai dar pra pegar cada professor pegar a apostila é por isso até daria pra eu pegar a apostila de vocês mas eu não posso ser a única professora que vai fazer isso eu tenho que fazer igual aos outros professores por isso que eu também tô pedindo pra entregar pode só colocar as respostas nas perguntas pode só colocar as respostas não precisa copiar a pergunta só especifica pra mim qual é a página pra eu não ficar perdido não tem problema não precisa imprimir o teacher oi Léo é pra colocar só 27 ou tem que fazer colocar também 25 26 todas que vocês forem fazer pode colocar tudo junto só especifica a página entendi tá bom mas pode colocar tudo junto pode ir fazendo depois se quiser grampear tudo entregar um montinho pra cada professor não precisa entregar folha tudo separado não página separada não pode entregar tudo junto imagina mas alguém tem alguma pergunta não não consegui fazer uma não qual que você não conseguiu é a do online pro que fica dando errado quando eu coloco a senha tá Nathalie depois você manda uma mensagem pra teacher no whatsapp pra gente conversar tá bom a teacher tá conversando um por um quem vai mandando mensagem pra mim pra falar da lição online tá bom tá bom mais alguma pergunta pessoal não 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 então por hoje cadê deixa eu aparecer aqui por hoje é isso tá bom na na quinta-feira eu vou enviar outras lições pra vocês fazerem na quinta a gente não tem aula videochamada na quinta tá bom só vou ficar no whatsapp mesmo ok então a gente se vê na próxima semana see you next week boa semana pra vocês bom dia e é isso aí bom bye 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 bye